Boa tarde a todos. Eu vou aguardar mais um minutinho para que as pessoas possam ir entrando na sala. Se preparando, arrumando um lugar aí na sua casa, onde você está. Quem já entrou, se puder me dar um alô. Em instantes, vamos realizar uma aula de Tai Chi, da família Yang. Vou procurar fazer movimentos em que vocês poderão todos fazer a distância em algum lugar pequeno aí na sua casa. Dentro do seu apartamento, onde você estiver. Olá, quem está por aí? Boa tarde. Em instantes, a gente já vai começar a nossa aula. Eu estou utilizando a minha câmera frontal. Porque a câmera frontal, ela tem uma melhor resolução. E a gente faz o movimento para o mesmo lado, né? Então, vocês não conseguem me ver ainda. Mas eu já já entro. Só para saber quem está aqui. Quem já entrou na sala. Dá tempo ainda de divulgar para os amigos, para as pessoas que estão em casa. Tá certo? Avisa a família, que vai começar uma aula de Tai Chi agora. Quem estiver entrando, se puder me dar um oi, por favor. Fazer algum comentário para eu saber que eu não estou sozinha aqui. Já são quatro e um. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Valéria Sanches. Sou a instrutora de Tai Chi da família Liane já há bastante. A gente tem quase 20 anos. Eu tenho uma escola aqui em São Paulo. Partindo do metrô da Madalena. Escola presencial, né? Escola física. E nesse momento em que muitas pessoas estão em suas casas. Então, eu resolvi me dedicar a esse tempo. E praticamente todos os dias eu tenho oferecido aulas à distância. Tenho comunicado com vocês pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu tenho um canal no Facebook, no YouTube, da escola, que se chama Supremo Taiti. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no YouTube, né? E deixarem seus comentários, seus vídeos. E compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar dessa aula à distância. Tá certo? Para começar, então, a gente vai separar um pouco os pés. Eu sempre começo um pouquinho aqui, soltando o pescoço, né? De um lado para o outro. Então, mesmo que você esteja aí com um idoso, muito idoso, né? Às vezes, esse idoso já está acamado. Se ele puder ficar sentadinho, vou fazer alguns exercícios sentados. Também vale, tá? Então, aquecimento da parte superior, para quem vai ficar sentado. Já ajuda a mexer e a movimentar o corpo um pouquinho, tá? Para um lado, para o outro. Gira a cabeça, aquecendo. Mais um pouquinho. Uma volta inteira. Outro lado. Olha para frente novamente. Solta os ombros, intercalando direito e esquerdo. Para frente. E nega os dois. Inspira. Solta o ar de uma vez, tá? Inspira, elevando os dois ombros. Solta o ar. Solta o ar de uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Solta. Solta. Os cotovelos. Eso. Taiti chitman. Taiti chitman, né? Esse são exercícios de aquecimento, tá? Que você possa movimentar todas as articulações do seu corpo. Eu tenho iniciado as aulas online fazendo essa sequência aqui de exercícios, tá? Lembrando que as aulas, elas estarão disponíveis no YouTube, tá? Então, assim que eu terminar a aula, eu vou disponibilizá-la no Story, né? Que fica lá 24 horas e depois a gente disponibiliza no YouTube pra você assistir depois e compartilhar com alguém, tá? Cotovelos, solta, isso. Um pouquinho nos punhos, gira bem os punhos, ó. Pra dentro. Pra fora. Abre e fecha. Isso, solta. As palmas, vou pedir pra que vocês juntem as palmas assim, ó, na lateral. Faça dois ganchos. Mantenha o seu dorso junto. E... Palma pra frente. Seis palmas não, tá? Uma mão olhando ligeiramente pra outra, ok? Palma pra cima. Gancho. Gira. De novo. Gancho. Junto. Gancho. Isso. E aí, trabalha bem a articulação dos punhos. Outro exercício bem legal de fazer esse aqui, ó. Entrelaça as mãos. E como se você desenhasse o número oito. Você faz o número oito deitado e vai soltar o punho, tá? Assim que você desenha o número oito, você dá um ritmo pra esse movimento. Você vai sentir que o seu corpo já vai começar a esquentar. Tá certo? Continua mais um pouquinho. Continua. E aí, muito bom. Então, fizemos o pescoço, ombros, cotovelo, punho. Vamos fazer um pouquinho dos quadris, né? Esse exercício aqui é excelente. Faça sempre em casa, tá? Solta do lado. Do outro lado. Muito bom. Agora, um pouco da virilha, ó. Apoia o pé no chão. Eleva a perna. Solta. Abre. Eu sempre oriento de maneira que se você não tiver condições de levar sua perna tão lá em cima, você vai fazer um movimento mais aqui embaixo, ó. Tá? Não consegue fazer? Faz o apoio do pé a cada volta que você der. Isso tudo é adaptação. Adaptação nos níveis de dificuldade, certo? E aí, se você não conseguir, você vai fazer apoio da ponta do pé no chão e vai fazer rodar. O seu tornozelo, tá? Dez vezes pra fora. E dez vezes para dentro. Outra perna. Abre. Os exercícios de Tai Chi, eles são muito gentis, né? Com o nosso corpo. Dificilmente algum aluno se machuca em sala de aula. Já faz 20 anos que eu dou aula. Graças a Deus, nunca nenhum aluno se machucou na minha aula. Justamente porque eles são suaves. No entanto, não quer dizer que eles são suaves, é que eles não têm efeito. Pelo contrário, tá? Eles têm muito efeito interno no nosso corpo. Justamente, né? A nossa arte é uma arte interna. Aqui. Vou fazer um outro lado, outro pé. Então, enquanto a gente se exercita, eu vou falar um pouquinho dos benefícios pra vocês, tá? A grande diferença de você ter uma instrução como essa, ou que seja online, ou que seja presencial, é a maneira como o instrutor vai conduzir a aula. Então, a maneira como você organiza o seu corpo internamente vai fazer a diferença na sua prática. Isso eu tenho falado em todas as aulas. Mas, você tem que dar comandos internos, de ajustes internos no seu corpo. Então, existem alguns princípios importantes que foram desenvolvidos pelo mestre Ancien Fu, da linhagem de Kaiti da família Yan. O mestre Ancien Fu, ele fala do... Ele leva o topo da cabeça pra cima. Ele fala de relaxar os ombros e os cotovelos, afundar ligeiramente o peito, coordenar a parte de cima do corpo com a parte de baixo. E um dos princípios que a gente utiliza na arte é você abrir as suas axilas, tá? Então, como que é isso, né? Quando a gente faz a postura na arte, por exemplo, né? Você vai lá separar os seus pés, vai fazer a flexão dos seus joelhos. Sempre lembrando que, ao flexionar os joelhos, você deve prestar atenção nesse encaixe da sua pele, tá? A flexão dos joelhos, deixar a coluna ré. Quando a gente olha o praticante, a gente não sabe o que ele tá fazendo internamente com o corpo. Então, você vai olhar aqui uma pessoa na postura da árvore, por exemplo, você vai falar, nossa, o que aquela pessoa tá fazendo? Não tá fazendo nada, né? Não é verdade. Internamente, eu vou ter que plantar os meus dois pés no chão. Então, da cintura pra baixo, você vai ter que fazer um leve empurrar do seu corpo pra baixo, percebe? É diferente de você ficar em pé, por exemplo, conversando com alguém ou prestando atenção no externo. Quando você se coloca na postura e você diz pro seu corpo, né? Dá esse comando, empurre, faça agora junto comigo, né? Separa aí os seus pés, empurre um pouquinho o chão. Como se você estivesse esmagando alguma coisa com a sola dos pés. Qual que é a sensação que você tem? Por exemplo, eu fazendo isso agora, eu tô sentindo a coxa mais ativada, a musculatura da coxa, quadris, certo? Isso, então você encosta todos os metatarsos do chão, os dedos, os pés e o calcanhar também, tá? Da cintura pra cima, a orientação é que a gente deixa o nosso corpo flexível, o nosso corpo suave, o nosso corpo relaxado. Relaxado, mas não é amolecido e adormecido. Ele é relaxado, mas você tem uma intenção de empurrar o doixo das suas mãos para frente. Entre os seus dedos deve caber um punho de distância entre eles, tá? Não fique com as mãos assim, brudadas e também não fique com a mão tensa, nem relaxada demais. Olha pro seu polegar, se você tá com a mão assim, ó, relaxa o polegar. É como se aqui, ó, coubesse aqui uma pequena circunferência. Os cotovelos voltados para baixo e procura o seu eixo corporal. Você deve dividir o seu peso entre os dois pés. Parece óbvio o que eu tô falando, mas não é, tá? Às vezes a gente não percebe e põe mais peso numa perna do que na outra, tá? Então, vamos fazer agora a postura da árvore. Eleve aí o seu topo da cabeça pra cima, relaxa os ombros, flexione as suas brilhas. Abra as axilas. Respire profundamente. Ao inspirar, você vai expandir o seu baixo vento. E ao expirar, você pode recolher um pouquinho o seu abdômen para dentro, tá? E ao expirar, você pode recolher um pouquinho o seu abdômen para dentro do seu corpo. E ao expirar, você pode recolher um pouquinho o seu abdômen para dentro do seu corpo. Especialmente, na região dos seus rins. Então, você pode visualizar ele. Ao expirar, você vai expirar a força da perna. Imaginando que uma luz entra pelos seus pés, passa pelas suas pernas. E vai se acumulando na região dos seus rins, tá? Seus braços não devem doer, tá? Você deveria ser capaz de estar nessa postura por muito tempo. Então, a indicação que eu te dou é que você comece essa postura por um minuto. Aumente para dois, três, quatro, cinco minutos. Põe o relógio ali, ó. Permaneça na postura. Desce devagar as mãos. Ao descer as mãos, leve as palmas aqui, ó, na região dos seus rins, tá? Aqueça os seus rins. Um pouquinho. Vamos soltar novamente, ó. Solta os palmas. Outro lado. Junta os pés. Faça a rotação. De um lado, de outro. E volta. Tudo bem? Vem aqui. Vamos lá, um pouquinho lateral. Esse daqui, isso é o corpo, né? Aluno, não esquece que isso aqui é bem gostoso, né? Respira. Solta o ar. Volta. Inspira. Segura a sua pele ao meu lado para frente e gira o doce. Volta lentamente, ó. Gira para o outro lado. Volta. Agora, você vai ficar sem lheia, né? Se você descer, então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Empurrar as mãos para o chão. Alondar. Alondar. Girar. Estenda as pernas. Alondar o doce. Contra o ar. Empurra. Empurra. Agora, tenta descer, ó. Veja se você consegue fazer isso aqui, ó. Sente o pé do chão, se for possível, tá? Volta. Volta. Abraça as duas pernas. Presta bem atenção, por favor, né? Vou mostrar de lado, ó. Na hora de você voltar, flexiona os dois joelhos, solta os braços, desenrola a colina e volta. Então, a cabeça é sempre a última que chega, tá? Daí mesmo onde você está. Fique seus pés no chão. Agarra os pés no chão. Puxa a coluna reta. Inspire. Solta o ar. Enche os seus pulmões de ar. Inspire. Profundamente. Solta o ar. De novo. Inspire. Solta o ar. Tudo bem? Muito bom. Bom, esse foi um breve aquecimento. Eu já vou hoje começar direto fazendo a primeira parte da forma longa, a forma tradicional da família Yang. Vou fazer com vocês os primeiros movimentos e tentar ensiná-los daí de onde você está, tá certo? O primeiro movimento que a gente faz é tirar o pé esquerdo, né? Primeiro você começa com os pés juntos, aí você tira o seu pé esquerdo e coloca ele paralelo com o outro, tá? Divida o seu peso no centro, deixa os pés bem montados para frente. Olha para o seu pé e veja se o seu pé não está assim, ó, com as pontas abertas, tá? Deixa a ponta do pé bem fechadinha, tá? Quem é professor de tai chi sabe, tem alguns colegas assistindo a aula, tem muita gente de fora de São Paulo que tem solicitado as aulas online, inclusive alguns professores de tai chi, e quem é professor de tai chi sabe, né? O ângulo do pé, quando ele está errado, além de ele interferir na articulação do joelho e poder machucar o aluno, né? Ele também tem a ver com a direção da energia. Então, quando a gente avança nesse processo do aprendizado do tai chi, que você começa então a praticar o tuxou, você sabe a importância de ter o pé desorganizado. E mesmo na forma, quando você faz a forma, se você não tem o padrão do passo-arco, por exemplo, correto, a sua energia, ela escapa pelo seu pé, vamos dizer assim, né? Então, se eu tenho lá um passo-arco, que está fora do padrão, e tenho esse pé de trás, 90 graus, ao invés de 45, é como se eu não conseguisse suportar a energia que vem, a força que vem aqui na minha direção. Então, ter o pé aberto, é como se a energia entrasse por aqui e saísse por lá, certo? E você conseguir fechar o pé corretamente, isso vai te ajudar no processo, teoricamente, da defesa, né? Tai chi, tai chi chuan, basicamente todos os exercícios que nós executamos, eles estão relacionados com defesa ou com ataque. Você não faz outra coisa, a não ser se defender ou avançar, teoricamente, fazendo aí um golpe, tá certo? Ah, Valéria, mas então, por que que, por que que, é uma prática hoje que ninguém vai lutar? É verdade, a gente, graças a Deus, e nem nos dias atuais, especialmente, a gente vai lutar com alguém, né? Vai ter um confronto físico, muito difícil.